Esse é o seu café, e é para animar o seu dia, animar a sua vida pessoal, profissional, familiar e a sua vida com Deus. Nós estamos conversando esta semana sobre um tema que certamente nos faz refletir e nos faz pensar sobre a nossa vida, mantenha uma boa atmosfera. O texto que a gente quer colocar como base é Provérbios 12 e 18. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Essa é uma palavra de Salomão, do sábio Salomão. O escritor John Gottman escreveu um livro com o seguinte título, Sete Princípios para o Casamento Dar Certo. E ele coloca muito bem que é de vital importância aprender a cuidar da atmosfera da vida a dois. Cuidar do relacionamento. A atmosfera não tem nada a ver aqui com a camada acima da terra, com o céu ou com a temperatura, mas com o ambiente, o clima relacional. Posso garantir a você uma coisa, ninguém, ninguém mesmo está livre de lutas, ninguém está livre de circunstâncias difíceis dentro do relacionamento, mas ainda assim faz toda a diferença cuidar, zelar da atmosfera de casa, do relacionamento, cuidar do clima relacional dentro do lar. Entende isso? Eu vejo algumas possibilidades, posso dizer algumas opções, exatamente para você se autoanalisar. Primeira, as circunstâncias não são boas, não são das melhores, e a atmosfera também não é nada boa. Isso é caos. Segunda opção, as circunstâncias são boas. Percebem? Não há problemas para resolver, mas a atmosfera não é nada boa. O clima não é bom, isso também é caos. Mas há uma terceira opção, as circunstâncias não são das melhores. Mas a atmosfera é positiva, o clima da vida a dois é bom. Isso é salutar. Última opção, as circunstâncias são das melhores. E a atmosfera também é muito boa. Isso é salutar totalmente. Faça essa autocrítica. Vale perguntar como estão as circunstâncias da sua casa. Mas vale perguntar como está a atmosfera, o clima, o ambiente da vida a dois. Eu quero que você responda. E eu quero pedir graça de Deus para a sua casa. Derrama graça sobre esta casa, sobre este lar, em nome de Jesus. Amém.